Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gorzinha linda 58. E se vocês também quiserem me acompanhar lá no aplicativo vizinho, né, que eu vou começar a postar vídeos por lá também, é Mikael Mendes, tá bom, gente? Então, bora aqui as nossas resenhas sem muitas delongas. Gente, vamos falar aqui sobre o cantinho da Jeca? É, o cantinho da Jeca, né? Então, gente, o que aconteceu com a Jeca? Ela postou lá no... fez um vídeo, né? Fazendo o teste de gravidez. Ela e o boy magia dela, né, na maior melação do mundo. Lembrando que todo começo é flores. E foi fazer o teste, só aquele enchimento de linguiça, né? Dizendo ela que as pessoas estavam falando que ela estava grávida. E ela, então, ia mostrar para as pessoas, né? Então, e ela fez suspense até o começo do vídeo. E o que que aconteceu? Deu negativo. É, deu negativo, gente. Então, mais uma vez, lembra que eu falei no vídeo de ontem que ela queria ganhar engajamento com aquelas indiretas justamente para os canais falarem dela, né? Para as pessoas falarem, ah, ela tá grávida. Ah, ela vai casar porque ela tá grávida. Ô, gente, ela não é nem uma mocinha, né? Não é mesmo? Para estar uma virgem para casar porque tá grávida? E outra coisa, antigamente é que existia isso. Principalmente se uma mulher parideira como ela, gente. Ah, me poupe, se poupe e nos poupe. E eles deram a entender que estavam querendo, sim, ter um bebê. E ela disse que tá se prevenindo. Mas, gente, eu não entendi. Quanta contradição. Porque quando ela vivia com o Vanderlei, ela dizia que não tomava anticoncepcional, porque não se dava, ele não usava preservativo, porque não gostava. E aquele blá, 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 tudo, né? Estranho, né, gente? Muita coisa é contraditória, muita coisa. E vocês viram, gente, como ele, como o boy magia dela tá na câmera. Daqui uns dias, gente, ele faz um canal, né? Pra ser monetizado. Aí vai dizer que é YouTube, que trabalha com YouTube. Ah, me poupe, se poupe, ri, nos poupe, né? E uma coisa que eu notei ali, gente. Eles dois são muito forçados. Querem transmitir um carisma que não existe, não existe. Quer transmitir um amor que também não existe. Pode existir desejo, né? Mas amor, gente, ali, ó, tá longe. Nem paixão, acredito que ali nem paixão tenha. E sim vontade de buco-buco, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? É complicado, gente, essas coisas. É muito complicado. Uma escrita ontem, gente, uma das nossas queridas, fez um comentário que eu achei muito interessante. Ela comentando que ele, né, tava vendo roupinhas de criança com ela. Aí eu pergunto. Depois, a pessoa não quer que as pessoas pensem que ela tá grávida, gente? Ah, me poupe, se poupe e nos poupe, né, gente? Claro que ela tá fazendo isso tudo também pra ganhar engajamento. Mas fazer o quê, né? Lembrando, gente, que eu vou dar um tempo aqui de fazer uma resenha dela. A não ser que seja uma coisa muito babadeira. Porque eu acho que ela não merece, gente. A gente dá tanto ênfase em cima dela, né? Não merece, gente. Não merece mesmo. Tem gente que... Eu faço resenha porque, enfim, as meninas pedem. Vocês sabem que quem manda aqui no canal é vocês. Então, resumindo, ela não está grávida. Resumindo, fez tudo isso pra ter engajamento, né? Pra ganhar din din, porque agora ela tem o Zicolor pra sustentar. E tem uma casa, né, gente? Pra terminar a construção. Só espero que dê certo. Não deseje o mal pra ela nem pra ele de maneira nenhuma. Que longe de mim deseja o mal pra alguém. Mas que ela tenha mais cautela, né, gente? Em certas coisas que ela... Certas atitudes que ela tem. Tchau.